Salmo 91 Sob a sombra do Altíssimo O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente diz ao Senhor meu refúgio e meu baluarte Deus meu, em quem confio pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estarás seguro a sua verdade é pavês e escudo não te assustarás do terror noturno nem da seta que voa de dia nem da peste que se propaga nas trevas nem da mortandade que assola ao meio-dia caiam mil ao teu lado e dez mil à tua direita tu não serás atingido somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios pois disseste o Senhor é o meu refúgio fizeste do Altíssimo a tua morada nenhum mal te sucederá praga nenhuma chegará à tua tenda porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares não alguma pedra pisarás o leão e a áspide calcarás aos pés o leãozinho e a serpente porque a mim se apegou com amor eu o livrarei oloei a salvo porque conhece o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei na sua angústia eu estarei com ele livrá-lo-ei e o glorificarei saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação Salmo 18 Vitória e Domínio Salmo de Davi servo do Senhor o qual dirigiu ao Senhor as palavras deste cântico no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e das mãos de Saul ele disse eu te amo ó Senhor força minha o Senhor é a minha rocha a minha cidadela o meu libertador o meu Deus o meu rochedo em que me refugio o meu escudo a força da minha salvação o meu baluarte invoco o Senhor digno de ser louvado e serei salvo dos meus inimigos laços de morte me cercaram torrentes de impiedade me impuseram terror cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam na minha angústia invoquei o Senhor gritei por socorro ao meu Deus ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos então a terra se abalou e tremeu vacilaram também os fundamentos dos montes e se estremeceram porque ele se indignou das suas narinas subiu fumaça e fogo devorador da sua boca deles saíram brasas ardentes baixou ele os céus e desceu e teve sob os pés densa escuridão cavalgava um querubim e voou sim levado velozmente nas asas do vento das trevas fez um manto em que se ocultou escuridade de águas e espessas nuvens dos céus eram o seu pavilhão do resplendor que diante dele havia as densas nuvens se desfizeram em granizo e brasas chamegantes trovejou então o senhor nos céus o altíssimo levantou a voz e houve granizo e brasas de fogo despediu as suas setas e espalhou os meus inimigos multiplicou os seus raios e os desbaratou então se viu o leito das águas e se descobriram os fundamentos do mundo pela tua repreensão senhor pelo iroso resfolgar das tuas narinas do alto me estendeu ele a mão e me tomou tirou-me das muitas águas livrou-me de forte inimigo e dos que me aborreciam pois eram mais poderosos do que eu assaltaram-me no dia da minha calamidade mas o senhor me serviu de amparo trouxe-me para um lugar espaçoso livrou-me porque ele se agradou de mim retribuiu-me o senhor segundo a minha justiça recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos pois tenho guardado os caminhos do senhor e não me apartei perversamente do meu Deus porque todos os seus juízos me estão presentes e não afastei de mim os seus preceitos também fui íntegro para com ele e me guardei da iniquidade daí retribuir-me o senhor segundo a minha justiça conforme a pureza das minhas mãos na sua presença para com o benigno benigno te mostras com o íntegro também íntegro com o puro puro te mostras com o perverso inflexível porque tu salvas o povo humilde mas os olhos altivos tu os abates porque fazes resplandecer a minha lâmpada o senhor meu Deus derrama luz nas minhas trevas pois contigo desbarato exércitos ou meu Deus salto muralhas o caminho de Deus é perfeito a palavra do senhor é provada ele é escudo para todos os que nele se refugiam pois quem é Deus senão o senhor e quem é roxido senão o nosso Deus o Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho ele deu a meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas ele adestrou as minhas mãos para o combate de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze também me deste o escudo da tua salvação a tua direita me susteve e a tua clemência me engrandeceu alargaste sob meus passos o caminho e os meus pés não vacilaram persegui os meus inimigos e os alcancei e só voltei depois de haver dado cabo deles esmaguei-os a tal ponto que não puderam levantar-se caíram sob meus pés pois de força me singiste para o combate e me submeteste os que se levantaram contra mim também puseste em fuga os meus inimigos e os que me odiaram eu os exterminei gritaram por socorro mas ninguém lhes acudiu clamaram ao senhor mas ele não respondeu então os reduzi a pó ao léu do vento lancei-os fora como a lama das ruas das contendas do povo me livraste e me fizeste cabeça das nações povo que não conheci me serviu bastou-lhe ouvir-me a voz logo me obedeceu os estrangeiros se me mostram submissos sumiram-se os estrangeiros e das suas fortificações saíram espavoridos vive o senhor e bendita seja a minha rocha exaltado seja o deus da minha salvação o deus que por mim tomou vingança e me submeteu povos o deus que me livrou dos meus inimigos sim tu que me exaltaste acima dos meus adversários e me livraste do homem violento glorificar-te ei pois entre os gentios ó senhor e cantarei louvores ao teu nome é ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa de benignidade para com o seu ungido com davi e sua posteridade para sempre salmo 23 o senhor é o meu pastor salmo de davi o senhor é o meu pastor nada me faltará ele me faz repousar em pastos verdejantes leva-me para junto das águas de descanso refrigera-me a alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei mal nenhum porque tu estás comigo o teu bordão e o teu cajado me consolam preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários unges-me a cabeça com óleo o meu cálice transborda bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor para todo o sempre salmo 38 arrependimento do pecador salmo de davi não me repreenda senhor na tua ira nem me castigues no teu furor cravam-se em mim as tuas setas e a tua mão recai sobre mim não há parte sana minha carne por causa da tua indignação não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado pois já se elevam acima de minha cabeça as minhas iniquidades como fardos pesados excedem as minhas forças tornam-se infectas e porulentas as minhas chagas por causa da minha loucura sinto-me encurvado e sobremodo abatido ando de luto o dia todo ardem-me os lombos e não há parte sana minha carne estou aflito e mui quebrantado dou gemidos por efeito do desassossego do meu coração na tua presença senhor estão os meus desejos todos e a minha ansiedade não te é oculta bate-me hesitado o coração faltam-me as forças e a luz dos meus olhos essa mesma já não está comigo os meus amigos e companheiros afastam-se da minha praga e os meus parentes ficam de longe armam-se ladas contra mim os que tramam tirar-me a vida os que me procuram fazer o mal dizem coisas perniciosas e imaginam engano todo o dia mas eu como surdo não ouço e qual mudo não abro a boca sou com efeito como quem não ouve e em cujos lábios não há réplica pois em ti senhor espero tu me atenderás senhor Deus meu porque eu dizia não suceda que se alegrem de mim e contra mim se engrandeçam quando me resvala o pé pois estou prestes a tropeçar a minha dor está sempre perante mim confesso a minha iniquidade suporto tristeza por causa do meu pecado mas os meus inimigos são vigorosos e fortes e são muitos os que sem causa me odeiam da mesma sorte os que pagam o mal pelo bem são meus adversários porque eu sigo o que é bom não me desampares senhor Deus meu não te ausentes de mim apressa-te em socorrer-me senhor salvação minha salmo 57 louvor pela benignidade divina tem misericórdia tem misericórdia de mim ó Deus tem misericórdia pois em ti a minha alma se refugia a sombra das tuas asas me abrigo até que passem as calamidades clamarei ao Deus altíssimo ao Deus que por mim tudo executa ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra cobre de vergonha os que me ferem envia a sua misericórdia e a sua fidelidade acha-se a minha alma entre leões ávidos de devorar os filhos dos homens lanças e flechas são os seus dentes espada afiada a sua língua se exaltado ó Deus acima dos céus e em toda a terra esplenda a tua glória armaram rede aos meus passos a minha alma está abatida abriram cova diante de mim mas eles mesmos caíram nela firme está o meu coração ó Deus o meu coração está firme cantarei e entoarei louvores desperta ó minha alma despertai lira e arpa quero acordar a alva render-te e graças entre os povos cantar-te e louvores entre as nações pois a tua misericórdia se eleva até aos céus e a tua fidelidade até as nuvens se exaltado ó Deus acima dos céus e em toda a terra esplenda a tua glória salmo 86 súplica e confiança oração de Davi inclina senhor os ouvidos e responde-me pois estou aflito e necessitado preserva a minha alma pois eu sou piedoso tu ó Deus meu salva o teu servo que em ti confia compadece-te de mim ó senhor pois a ti clamo de contínuo alegra a alma do teu servo porque a ti senhor elevo a minha alma pois tu senhor és bom e compassivo abundante em benignidade para com todos os que te invocam escuta senhor a minha oração e atende a voz das minhas súplicas no dia da minha angústia clamo a ti porque me respondes não há entre os deuses semelhante a ti senhor e nada existe que se compare as tuas obras todas as nações que fizeste virão prostrar-se-ão diante de ti senhor e glorificarão o teu nome pois tu és grande e operas maravilhas só tu és Deus ensina-me senhor o teu caminho e andarei na tua verdade dispõe-me o coração para só temer o teu nome dar-te ei graças senhor Deus meu de todo o coração e glorificarei para sempre o teu nome pois grande é a tua misericórdia para comigo e me livraste a alma do mais profundo poder da morte ó Deus os soberbos se tem levantado contra mim e um bando de violentos atenta contra a minha vida eles não te consideram mas tu senhor és Deus compassivo e cheio de graça paciente e grande em misericórdia e em verdade volta-te para mim e compadece-te de mim concede a tua força ao teu servo e salva o filho da tua serva mostra-me um sinal do teu favor para que o vejam e se envergonhem os que me aborrecem pois tu senhor me ajudas e me consolas salmo 127 todo bem procede de Deus se o senhor não edificar a casa em vão trabalham os que a edificam se o senhor não guardar a cidade em vão vigia a sentinela inútil vos será levantar de madrugada repousar tarde comer o pão que penosamente granjeastes aos seus amados ele o dá enquanto dormem herança do senhor são os filhos o fruto do ventre seu galardão como flechas na mão do guerreiro assim os filhos da mocidade feliz o homem que enche deles a sua aljava não será envergonhado quando pleitear com os inimigos a porta salmo 91 sob a sombra do altíssimo o que habita no esconderijo do altíssimo e descansa a sombra do onipotente diz ao senhor meu refúgio e meu baluarte deus meu em quem confio pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa cobrir te a com as suas penas e sob suas asas estarás seguro a sua verdade é pavês e escudo não te assustarás do terror noturno nem da seta que voa de dia nem da peste que se propaga nas trevas nem da mortandade que assola ao meio dia caiam mil ao teu lado e dez mil a tua direita tu não serás atingido somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios pois disseste o senhor é o meu refúgio fizeste do altíssimo a tua morada nenhum mal te sucederá praga nenhuma chegará a tua tenda porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares nalguma pedra pisarás o leão e a áspide calcarás aos pés o leãozinho e a serpente porque a mim se apegou com amor eu o livrarei oloei a salvo porque conhece o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei na sua angústia eu estarei com ele livrá-lo ei e o glorificarei saciá-lo ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação salmo dezoito vitória e domínio salmo de davi servo do senhor o qual dirigiu ao senhor as palavras deste cântico no dia em que o senhor o livrou de todos os seus inimigos e das mãos de saúl ele disse eu te amo ó senhor força minha o senhor é a minha rocha a minha cidadela o meu libertador o meu deus o meu rochedo em que me refugio o meu escudo a força da minha salvação o meu baluarte invoco o senhor digno de ser louvado e serei salvo dos meus inimigos laços de morte me cercaram torrentes de impiedade me impuseram terror cadeias infernais me singiram e tramas de morte me surpreenderam na minha angústia invoquei o senhor gritei por socorro ao meu deus ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos então a terra se abalou e tremeu vacilaram também os fundamentos dos montes e se estremeceram porque ele se indignou das suas narinas subiu fumaça e fogo devorador da sua boca dele saíram brasas ardentes baixou ele os céus e desceu e teve sob os pés densa escuridão cavalgava um querubim e voou sim levado velozmente nas asas do vento das trevas fez um manto em que se ocultou escuridade de águas e espessas nuvens dos céus eram o seu pavilhão do resplendor que diante dele havia as densas nuvens se desfizeram em granizo e brasas chamegantes trovejou então o senhor nos céus o altíssimo levantou a voz e ouve granizo e brasas de fogo despediu as suas setas e espalhou os meus inimigos multiplicou os seus raios e os desbaratou então se viu o leito das águas e se descobriram os fundamentos do mundo pela tua repreensão senhor pelo iroso resfolgar das tuas narinas do alto me estendeu ele a mão e me tomou tirou-me das muitas águas livrou-me de forte inimigo e dos que me aborreciam pois eram mais poderosos do que eu assaltaram-me no dia da minha calamidade mas o senhor me serviu de amparo trouxe-me para um lugar espaçoso livrou-me porque ele se agradou de mim retribuiu-me o senhor segundo a minha justiça recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos pois tenho guardado os caminhos do senhor e não me apartei perversamente do meu deus porque todos os seus juízos me estão presentes e não afastei de mim os seus preceitos também fui íntegro para com ele e me guardei da iniquidade daí retribuir-me o senhor segundo a minha justiça conforme a pureza das minhas mãos na sua presença para com o benigno benigno te mostras com o íntegro também íntegro com o puro puro te mostras com o perverso inflexível porque tu salvas o povo humilde mas os olhos altivos tu os abates porque fazes resplandecer a minha lâmpada o senhor meu deus derrama luz nas minhas trevas pois contigo desbarato exércitos com o meu deus salto muralhas o caminho de deus é perfeito a palavra do senhor é provada ele é escudo para todos os que neles se refugiam pois quem é deus senão o senhor e quem é roxido senão o nosso deus o deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho ele deu a meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas ele adestrou as minhas mãos para o combate de sorte de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze também me deste o escudo da tua salvação a tua direita me susteve e a tua clemência me engrandeceu alargaste sob meus passos o caminho e os meus pés não vacilaram persegui os meus inimigos e os alcancei e só voltei depois de haver dado cabo deles esmaguei-os a tal ponto que não puderam levantar-se caíram sob meus pés pois de força me singiste para o combate e me submeteste os que se levantaram contra mim também puseste em fuga os meus inimigos e os que me odiaram eu os exterminei gritaram por socorro mas ninguém lhes acudiu clamaram ao senhor mas ele não respondeu então os reduzi a pó ao léu do vento lancei-os fora como a lama das ruas das contendas do povo me livraste e me fizeste cabeça das nações povo que não conheci me serviu bastou-lhe ouvir-me a voz logo me obedeceu os estrangeiros se me mostram submissos sumiram-se os estrangeiros e das suas fortificações saíram espavoridos vive o senhor e bendita seja a minha rocha exaltado seja o deus da minha salvação o deus que por mim tomou vingança e me submeteu povos o deus que me livrou dos meus inimigos sim tu que me exaltaste acima dos meus adversários e me livraste do homem violento glorificar-te ei pois entre os gentios ó senhor e cantarei louvores ao teu nome é ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa de benignidade para com o seu ungido com davi e sua posteridade para sempre salmo 23 o senhor é o meu pastor salmo de davi o senhor é o meu pastor nada me faltará ele me faz repousar em pastos verdejantes leva-me para junto das águas de descanso refrigera-me a alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei mal nenhum porque tu estás comigo o teu bordão e o teu cajado me consolam preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários unges-me a cabeça com óleo o meu cálice transborda bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor para todo o sempre salmo 38 arrependimento do pecador salmo de davi não me repreenda senhor na tua ira nem me castigues no teu furor cravam-se em mim as tuas setas e a tua mão recai sobre mim não há parte sana minha carne por causa da tua indignação não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado pois já se elevam acima de minha cabeça as minhas iniquidades como fardos pesados excedem as minhas forças tornam-se infectas e porulentas as minhas chagas por causa da minha loucura sinto-me encurvado e sobre modo abatido ando de luto o dia todo ardem-me os lombos e não há parte sana minha carne estou aflito e muito quebrantado dou gemidos por efeito do desassossego do meu coração na tua presença senhor estão os meus desejos todos e a minha ansiedade não te é oculta bate-me hesitado coração faltam-me as forças e a luz dos meus olhos essa mesma já não está comigo os meus amigos e companheiros afastam-se da minha praga e os meus parentes ficam de longe armam-se ladas contra mim os que tramam tirar-me a vida os que me procuram fazer o mal dizem coisas perniciosas e imaginam engano todo o dia mas eu como surdo não ouço e qual mudo não abro a boca sou com efeito como quem não ouve e em cujos lábios não há réplica pois em ti senhor espero tu me atenderás senhor Deus meu porque eu dizia não suceda que se alegrem de mim e contra mim se engrandeçam quando me resvala o pé pois estou prestes a tropeçar a minha dor está sempre perante mim confesso a minha iniquidade suporto tristeza por causa do meu pecado mas os meus inimigos são vigorosos e fortes e são muitos os que sem causa me odeiam da mesma sorte os que pagam o mal pelo bem são meus adversários porque eu sigo o que é bom não me desampares senhor Deus meu não te ausentes de mim apresta-te em socorrer-me senhor salvação minha salmo 57 louvor pela benignidade divina tem misericórdia de mim ó Deus tem misericórdia pois em ti a minha alma se refugia a sombra das tuas asas me abrigo até que passem as calamidades clamarei ao Deus altíssimo ao Deus que por mim tudo executa ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra cobre de vergonha os que me ferem envia a sua misericórdia e a sua fidelidade acha-se a minha alma entre leões ávidos de devorar os filhos dos homens lanças e flechas são os seus dentes espada afiada a sua língua se exaltado ó Deus acima dos céus e em toda a terra esplenda a tua glória armaram rede aos meus passos a minha alma está abatida abriram cova diante de mim mas eles mesmos caíram nela firme está o meu coração ó Deus o meu coração está firme cantarei e entoarei louvores desperta ó minha alma despertai lira e arpa quero acordar a alva render-te ei graças entre os povos cantar-te ei louvores entre as nações pois a tua misericórdia se eleva até aos céus e a tua fidelidade até as nuvens se exaltado ó Deus acima dos céus e em toda a terra esplenda a tua glória salmo 86 súplica e confiança oração de Davi inclina senhor os ouvidos e responde-me pois estou aflito e necessitado preserva a minha alma pois eu sou piedoso tu ó Deus meu salva o teu servo que em te confia compadece-te de mim ó senhor pois a ti clamo de contínuo alegra a alma do teu servo porque a ti senhor elevo a minha alma pois tu senhor és bom e compassivo abundante em benignidade para com todos os que te invocam escuta senhor a minha oração e atende a voz das minhas súplicas no dia da minha angústia clamo a ti porque me respondes não há entre os deuses semelhante a ti senhor e nada existe que se compare as tuas obras todas as nações que fizeste virão prostrar-se-ão diante de ti senhor e glorificarão o teu nome pois tu és grande e operas maravilhas só tu és Deus ensina-me senhor o teu caminho e andarei na tua verdade dispõe-me o coração para só temer o teu nome dar-te ei graças senhor deus meu de todo o coração e glorificarei para sempre o teu nome pois grande é a tua misericórdia para comigo e me livraste a alma do mais profundo poder da morte ó Deus ó Deus os soberbos se tem levantado contra mim e um bando de violentos atenta contra a minha vida eles não te consideram mas tu senhor és Deus compassivo e cheio de graça paciente e grande em misericórdia e em verdade volta-te para mim e compadece-te de mim concede a tua força ao teu servo e salva o filho da tua serva mostra-me um sinal do teu favor para que o vejam e se envergonhem os que me aborrecem pois tu o senhor me ajudas e me consolas salmo 127 todo o bem procede de Deus se o senhor não edificar a casa em vão trabalham os que a edificam se o senhor não guardar a cidade em vão vigia a sentinela inútil vos será levantar de madrugada repousar tarde comer o pão que penosamente granjeastes aos seus amados ele o dá enquanto dormem herança do senhor são os filhos o fruto do ventre seu galardão como flechas na mão do guerreiro assim os filhos da mocidade feliz o homem que enche deles a sua aljava não será envergonhado quando pleitear com os inimigos a porta salmo 91 sob a sombra do altíssimo o que habita no esconderijo do altíssimo e descansa a sombra do onipotente diz ao senhor meu refúgio e meu baluarte deus meu em quem confio pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estarás seguro a sua verdade é pavês e escudo não te assustarás do terror noturno nem da seta que voa de dia nem da peste que se propaga nas trevas nem da mortandade que assola ao meio dia caiam mil ao teu lado e dez mil a tua direita tu não serás atingido somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios pois disseste o senhor é o meu refúgio fizeste do altíssimo a tua morada nenhum mal te sucederá praga nenhuma chegará a tua tenda porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares na alguma pedra pisarás o leão e a áspide calcarás aos pés o leãozinho e a serpente porque a mim se apegou com amor eu o livrarei oloei a salvo porque conhece o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei na sua angústia eu estarei com ele livrá-lo-ei e o glorificarei saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação salmo 18 vitória e domínio salmo de davi servo do senhor o qual dirigiu ao senhor as palavras deste cântico no dia em que o senhor o livrou de todos os seus inimigos e das mãos de saúl ele disse eu te amo ó senhor força minha o senhor é a minha rocha a minha cidadela o meu libertador o meu deus o meu rochedo em que me refugio o meu escudo a força da minha salvação o meu baluarte invoco o senhor digno de ser louvado e serei salvo dos meus inimigos laços de morte me cercaram torrentes de impiedade me impuseram terror cadeias infernais me singiram e tramas de morte me surpreenderam na minha angústia invoquei o senhor gritei por socorro ao meu deus ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos então a terra se abalou e tremeu vacilaram também os fundamentos dos montes e se estremeceram porque ele se indignou das suas narinas subiu fumaça e fogo devorador da sua boca dele saíram brasas ardentes baixou ele os céus e desceu e teve sob os pés densa escuridão cavalgava um querubim e voou sim levado velozmente nas asas do vento das trevas fez um manto em que se ocultou escuridade de águas e espessas nuvens dos céus eram o seu pavilhão do resplendor que diante dele havia as densas nuvens se desfizeram em granizo e brasas chamegantes trovejou então o senhor nos céus o altíssimo levantou a voz e houve granizo e brasas de fogo despediu as suas setas e espalhou os meus inimigos multiplicou os seus raios e os desbaratou então se viu o leito das águas e se descobriram os fundamentos do mundo pela tua repreensão senhor pelo iroso resfolgar das tuas narinas do alto me estendeu ele a mão e me tomou tirou-me das muitas águas livrou-me de forte inimigo e dos que me aborreciam pois eram mais poderosos do que eu assaltaram-me no dia da minha calamidade mas o senhor me serviu de amparo trouxe-me para um lugar espaçoso livrou-me porque ele se agradou de mim retribuiu-me o senhor segundo a minha justiça recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos pois tenho guardado os caminhos do senhor e não me apartei perversamente do meu deus porque todos os seus juízos me estão presentes e não afastei de mim os seus preceitos também fui íntegro para com ele e me guardei da iniquidade daí retribuir-me o senhor segundo a minha justiça conforme a pureza das minhas mãos na sua presença para com o benigno benigno te mostras com o íntegro também íntegro com o puro puro te mostras com o perverso inflexível porque tu salvas o povo humilde mas os olhos altivos tu os abates porque fazes resplandecer a minha lâmpada o senhor meu deus derrama luz nas minhas trevas pois contigo desbarato exércitos ou meu deus salto muralhas o caminho de deus é perfeito a palavra do senhor é provada ele é escudo para todos os que nele se refugiam pois quem é deus senão o senhor e quem é roxido senão o nosso deus o deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho ele deu a meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas ele adestrou as minhas mãos para o combate de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze também me deste o escudo da tua salvação a tua direita me susteve e a tua clemência me engrandeceu alargaste sob meus passos o caminho e os meus pés não vacilaram persegui os meus inimigos e os alcancei e só voltei depois de haver dado cabo deles esmaguei-os a tal ponto que não puderam levantar-se caíram sob meus pés pois de força me singiste para o combate e me submeteste os que se levantaram contra mim também puseste em fuga os meus inimigos e os que me odiaram eu os exterminei gritaram por socorro mas ninguém lhes acudiu clamaram ao senhor mas ele não respondeu então os reduzi a pó ao léu do vento lancei-os fora como a lama das ruas das contendas do povo me livraste e me fizeste cabeça das nações povo que não conheci me serviu bastou-lhe ouvir-me a voz logo me obedeceu os estrangeiros se me mostram submissos sumiram-se os estrangeiros e das suas fortificações saíram espavoridos vive o senhor e bendita seja a minha rocha exaltado seja o Deus da minha salvação o Deus que por mim tomou vingança e me submeteu povos o Deus que me livrou dos meus inimigos sim tu que me exaltaste acima dos meus adversários e me livraste do homem violento glorificar-te ei pois entre os gentios ó senhor e cantarei louvores ao teu nome é ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa de benignidade para com o seu ungido com Davi e sua posteridade para sempre salmo 23 o senhor é o meu pastor salmo de Davi o senhor é o meu pastor nada me faltará ele me faz repousar em pastos verdejantes leva-me para junto das águas de descanso refrigera-me a alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei mal nenhum porque tu estás comigo o teu bordão e o teu cajado me consolam preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários unges-me a cabeça com óleo o meu cálice transborda bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor para todo o sempre salmo 38 arrependimento do pecador salmo de Davi não me repreenda senhor na tua ira nem me castigues no teu furor cravam-se em mim as tuas setas e a tua mão recai sobre mim não há parte sana minha carne por causa da tua indignação não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado pois já se elevam acima de minha cabeça as minhas iniquidades como fardos pesados excedem as minhas forças tornam-se infectas e porulentas as minhas chagas por causa da minha loucura sinto-me encurvado e sobre modo abatido ando de luto o dia todo ardem-me os lombos e não há parte sana minha carne estou aflito e muito quebrantado dou gemidos por efeito do desassossego do meu coração na tua presença senhor estão os meus desejos todos e a minha ansiedade não te é oculta bate-me hesitado coração faltam-me as forças e a luz dos meus olhos essa mesma já não está comigo os meus amigos e companheiros afastam-se da minha praga e os meus parentes ficam de longe armam-se ladas contra mim os que tramam tirar-me a vida os que me procuram fazer o mal dizem coisas perniciosas e imaginam engano todo o dia mas eu como surdo não ouço e qual mudo não abro a boca sou com efeito como quem não ouve e em cujos lábios não há réplica pois em ti senhor espero tu me atenderás senhor Deus meu porque eu dizia não suceda que se alegrem de mim e contra mim se engrandeçam quando me resvala o pé pois estou prestes a tropeçar a minha dor está sempre perante mim confesso a minha iniquidade suporto tristeza por causa do meu pecado mas os meus inimigos são vigorosos e fortes e são muitos os que sem causa me odeiam da mesma sorte os que pagam o mal pelo bem são meus adversários porque eu sigo o que é bom não me desampares senhor Deus meu não te ausentes de mim apressa-te em socorrer-me senhor salvação minha salmo 57 louvor pela benignidade divina tem misericórdia de mim ó Deus tem misericórdia pois em ti a minha alma se refugia a sombra das tuas asas me abrigo até que passem as calamidades clamarei ao Deus altíssimo ao Deus que por mim tudo executa ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra cobre de vergonha os que me ferem envia a sua misericórdia e a sua fidelidade acha-se a minha alma entre leões ávidos de devorar os filhos dos homens lanças e flechas são os seus dentes espada afiada a sua língua se exaltado ó Deus acima dos céus e em toda a terra esplenda a tua glória armaram rede aos meus passos a minha alma está abatida abriram cova diante de mim mas eles mesmos caíram nela firme está o meu coração ó Deus o meu coração está firme cantarei e entoarei louvores desperta ó minha alma despertai lira e arpa quero acordar a alva render-te e graças entre os povos cantar-te e louvores entre as nações pois a tua misericórdia se eleva até aos céus e a tua fidelidade até as nuvens se exaltado ó Deus acima dos céus e em toda a terra esplenda a tua glória salmo 86 salmo 86 porque a ti porque a ti senhor elevo a minha alma pois tu senhor és bom e compassivo abundante em benignidade para com todos os que te invocam escuta senhor a minha oração e atende a voz das minhas súplicas no dia da minha angústia clamo a ti porque me respondes não há entre os deuses semelhante a ti senhor e nada existe que se compare as tuas obras todas as nações que fizeste virão prostrar-se-ão diante de ti senhor e glorificarão o teu nome pois tu és grande e operas maravilhas só tu és Deus ensina-me senhor o teu caminho e andarei na tua verdade dispõe-me o coração para só temer o teu nome dar-te-ei graças senhor Deus meu de todo o coração e glorificarei para sempre o teu nome pois grande é a tua misericórdia para comigo e me livraste a alma do mais profundo poder da morte ó Deus os soberbos se tem levantado contra mim e um bando de violentos atenta contra a minha vida eles não te consideram mas tu senhor és Deus compassivo e cheio de graça paciente e grande em misericórdia e em verdade volta-te para mim e compadece-te de mim concede a tua força ao teu servo e salva o filho da tua serva mostra-me um sinal do teu favor para que o vejam e se envergonhem os que me aborrecem pois tu senhor me ajudas e me consolas salmo 127 todo bem procede de Deus se o senhor não edificar a casa em vão trabalham os que a edificam se o senhor não guardar a cidade em vão vigia a sentinela inútil vos será levantar de madrugada repousar tarde comer o pão que penosamente grandeaste aos seus amados ele o dá enquanto dormem herança do senhor são os filhos o fruto do ventre seu galardão como flechas na mão do guerreiro assim os filhos da mocidade feliz o homem que enche deles a sua aljava não será envergonhado quando pleitear com os inimigos a porta salmo 91 sob a sombra do altíssimo o que habita no esconderijo do altíssimo e descansa a sombra do onipotente diz ao senhor meu refúgio e meu baluarte deus meu em quem confio pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estarás seguro a sua verdade é pavês e escudo não te assustarás do terror noturno nem da seta que voa de dia nem da peste que se propaga nas trevas nem da mortandade que assola ao meio-dia caiam mil ao teu lado e dez mil à tua direita tu não serás atingido somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios pois disseste o senhor é o meu refúgio fizeste do altíssimo a tua morada nenhum mal te sucederá praga nenhuma chegará à tua tenda porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares nalguma pedra pisarás o leão e a áspide calcarás aos pés o leãozinho e a serpente porque a mim se apegou com amor eu o livrarei oloei a salvo porque conhece o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei na sua angústia eu estarei com ele livrá-lo-ei e o glorificarei saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação salmo 18 vitória e domínio salmo de davi servo do senhor o qual dirigiu ao senhor as palavras deste cântico no dia em que o senhor o livrou de todos os seus inimigos e das mãos de saúl ele disse eu te amo ó senhor força minha o senhor é a minha rocha a minha cidadela o meu libertador o meu deus o meu rochedo em que me refugio o meu escudo a força da minha salvação o meu baluarte invoco o senhor digno de ser louvado e serei salvo dos meus inimigos laços de morte me cercaram torrentes de impiedade me impuseram terror cadeias infernais me singiram e tramas de morte me surpreenderam na minha angústia invoquei o senhor gritei por socorro ao meu deus ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos então a terra se abalou e tremeu vacilaram também os fundamentos dos montes e se estremeceram porque ele se indignou das suas narinas subiu fumaça e fogo devorador da sua boca dele saíram brasas ardentes baixou ele os céus e desceu e teve sob os pés densa escuridão cavalgava um querubim e voou sim levado velozmente nas asas do vento das trevas fez um manto em que se ocultou escuridade de águas e espessas nuvens dos céus eram o seu pavilhão do resplendor que diante dele havia as densas nuvens se desfizeram em granizo e prazas chamegantes trovejou então o senhor nos céus o altíssimo levantou a voz e houve granizo e brasas de fogo despediu as suas setas e espalhou os meus inimigos multiplicou os seus raios e os desbaratou então se viu o leito das águas e se descobriram os fundamentos do mundo pela tua repreensão senhor pelo iroso resfolgar das tuas narinas do alto me estendeu ele a mão e me tomou tirou-me das muitas águas livrou-me de forte inimigo e dos que me aborreciam pois eram mais poderosos do que eu assaltaram-me no dia da minha calamidade mas o senhor me serviu de amparo trouxe-me para um lugar espaçoso livrou-me porque ele se agradou de mim retribuiu-me o senhor segundo a minha justiça recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos pois tenho guardado os caminhos do senhor e não me apartei perversamente do meu Deus porque todos os seus juízos me estão presentes e não afastei de mim os seus preceitos também fui íntegro para com ele e me guardei da iniquidade daí retribuir-me o senhor segundo a minha justiça conforme a pureza das minhas mãos na sua presença para com o benigno benigno te mostras com o íntegro também íntegro com o puro puro te mostras com o perverso inflexível porque tu salvas o povo humilde mas os olhos altivos tu os abates porque fazes resplandecer a minha lâmpada o senhor meu Deus derrama luz nas minhas trevas pois contigo desbarato exércitos ou meu Deus salto muralhas o caminho de Deus é perfeito a palavra do senhor é provada ele é escudo para todos os que nele se refugiam pois quem é Deus senão o senhor e quem é roxido senão o nosso Deus o Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho ele deu a meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas ele adestrou as minhas mãos para o combate de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze também me deste o escudo da tua salvação a tua direita me susteve e a tua clemência me engrandeceu alargaste sob meus passos o caminho e os meus pés não vacilaram persegui os meus inimigos e os alcancei e só voltei depois de haver dado cabo deles esmaguei-os a tal ponto que não puderam levantar-se caíram sob meus pés pois de força me singiste para o combate e me submeteste os que se levantaram contra mim também puseste em fuga os meus inimigos e os que me odiaram eu os exterminei gritaram por socorro mas ninguém lhes acudiu clamaram ao senhor mas ele não respondeu então os reduzi a pó ao léu do vento lancei-os fora como a lama das ruas das contendas do povo me livraste e me fizeste cabeça das nações povo que não conheci me serviu bastou-lhe ouvir-me a voz logo me obedeceu os estrangeiros se me mostram submissos sumiram-se os estrangeiros e das suas fortificações saíram espavoridos vive o senhor e bendita seja a minha rocha exaltado seja o deus da minha salvação o deus que por mim tomou vingança e me submeteu povos o deus que me livrou dos meus inimigos sim tu que me exaltaste acima dos meus adversários e me livraste do homem violento glorificar-te ei pois entre os gentios ó senhor e cantarei louvores ao teu nome é ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa de benignidade para com o seu ungido com davi e sua posteridade para sempre salmo 23 o senhor é o meu pastor salmo de davi o senhor é o meu pastor nada me faltará ele me faz repousar em pastos verdejantes leva-me para junto das águas de descanso refrigera-me a alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que um ande pelo vale da sombra da morte não temerei mal nenhum porque tu estás comigo o teu bordão e o teu cajado me consolam preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários unges-me a cabeça com óleo o meu cálice transborda bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor para todo o sempre salmo 38 arrependimento do pecador salmo de davi não me repreenda senhor na tua ira nem me castigues no teu furor cravam-se em mim as tuas setas e a tua mão recai sobre mim não há parte sana minha carne por causa da tua indignação não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado pois já se elevam acima de minha cabeça as minhas iniquidades como fardos pesados excedem as minhas forças tornam-se infectas e porulentas as minhas chagas por causa da minha loucura sinto-me encurvado e sobre modo abatido ando de luto o dia todo ardem-me os lombos e não há parte sana minha carne estou aflito e mui quebrantado dou gemidos por efeito do desassossego do meu coração na tua presença senhor estão os meus desejos todos e a minha ansiedade não te é oculta bate-me hesitado o coração faltam-me as forças e a luz dos meus olhos essa mesma já não está comigo os meus amigos e companheiros afastam-se da minha praga e os meus parentes ficam de longe armam-se ladas contra mim os que tramam tirar-me a vida os que me procuram fazer o mal dizem coisas perniciosas e imaginam engano todo o dia mas eu como surdo não ouço e qual mudo não abro a boca sou com efeito como quem não ouve e em cujos lábios não há réplica pois em ti senhor espero tu me atenderás senhor deus meu porque eu dizia não suceda que se alegrem de mim e contra mim se engrandeçam quando me resvala o pé pois estou prestes a tropeçar a minha dor está sempre perante mim confesso a minha iniquidade suporto tristeza por causa do meu pecado mas os meus inimigos são vigorosos e fortes e são muitos os que sem causa me odeiam da mesma sorte os que pagam o mal pelo bem são meus adversários porque eu sigo o que é bom não me desampares senhor Deus meu não te ausentes de mim apressa-te em socorrer-me senhor salvação minha salmo 57 louvor pela benignidade divina tem misericórdia de mim ó Deus tem misericórdia pois em ti a minha alma se refugia a sombra das tuas asas me abrigo até que passem as calamidades clamarei ao Deus altíssimo ao Deus que por mim tudo executa ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra cobre de vergonha os que me ferem envia a sua misericórdia e a sua fidelidade acha-se a minha alma entre leões ávidos de devorar os filhos dos homens lanças e flechas são os seus dentes espada afiada a sua língua se exaltado ó Deus acima dos céus e em toda a terra esplenda a tua glória armaram rede aos meus passos a minha alma está abatida abriram cova diante de mim mas eles mesmos caíram nela firme está o meu coração ó Deus o meu coração está firme cantarei e entoarei louvores desperta ó minha alma despertai lira e arpa quero acordar a alva render-te e graças entre os povos cantar-te e louvores entre as nações pois a tua misericórdia se eleva até aos céus e a tua fidelidade até as nuvens se exaltado ó Deus acima dos céus e em toda a terra esplenda a tua glória salmo 86 súplica e confiança oração de Davi inclina senhor os ouvidos e responde-me pois estou aflito e necessitado preserva a minha alma pois eu sou piedoso tu ó Deus meu salva o teu servo que em ti confia compadece-te de mim ó senhor pois a ti clamo de contínuo alegra a alma do teu servo porque a ti senhor elevo a minha alma pois tu senhor és bom e compassivo abundante em benignidade para com todos os que te invocam escuta senhor a minha oração e atende a voz das minhas súplicas no dia da minha angústia clamo a ti porque me respondes não há entre os deuses semelhante a ti senhor e nada existe que se compare às tuas obras todas as nações que fizeste virão prostrar-se-ão diante de ti senhor e glorificarão o teu nome pois tu és grande e operas maravilhas só tu és Deus ensina-me senhor o teu caminho e andarei na tua verdade dispõe-me o coração para só temer o teu nome dar-te ei graças senhor Deus meu de todo o coração e glorificarei para sempre o teu nome pois grande é a tua misericórdia para comigo e me livraste a alma do mais profundo poder da morte ó Deus os soberbos se tem levantado contra mim e um bando de violentos atenta contra a minha vida eles não te consideram mas tu senhor és Deus compassivo e cheio de graça paciente e grande em misericórdia e em verdade volta-te para mim e compadece-te de mim concede a tua força ao teu servo e salva o filho da tua serva mostra-me um sinal do teu favor para que o vejam e se envergonhem os que me aborrecem pois tu senhor me ajudas e me consolas salmo 127 todo bem procede de Deus se o senhor não edificar a casa em vão trabalham os que a edificam se o senhor não guardar a cidade em vão vigia a sentinela inútil vos será levantar de madrugada repousar tarde comer o pão que penosamente granjeastes aos seus amados ele o dá enquanto dormem herança do senhor são os filhos o fruto do ventre seu galardão como flechas na mão do guerreiro assim os filhos da mocidade feliz o homem que enche deles a sua aljava não será envergonhado quando pleitear com os inimigos a porta l o o o o o o o